Nós estamos acompanhando aqui no Ver Mais uma série de receitas de drinks para arrasar na festa do fim de semana ou para aproveitar em casa mesmo, hoje quem sabe né? E hoje o bartender Tiago Castro nos ensina a fazer um queridinho nos bares do mundo todo. Um dos drinks mais populares do planeta, o Negroni. Vamos aprender? Oi gente, tudo bem? Eu sou o Tiago Castro, bartender. Hoje eu estou aqui trazendo para vocês um coquetel chamado Negroni. Durante anos ele vem atingindo a segunda posição do coquetel mais vendido no mundo. No ano de 2021 ele atingiu a primeira posição e hoje ele está entre os mais queridinhos. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês como é que faz. Eu vou precisar de um copão que a gente chama de Mixing Glass, vou adicionar gelo. Um coquetel fácil, três ingredientes. Primeiro um bitter italiano, três partes iguais. 30 ml de Campari, 30 ml de um Vermute Tinto e 30 ml de um Gin London Dry. Agora nós vamos mexer o coquetel, resfriar bem o coquetel. Ele é um coquetel de teor alcoólico elevado, então por isso que ele não é batido na coqueteleira, para preservar esse sabor. E junto com isso, a gente utiliza uma pedrona de gelo maciço, para que ela deságue menos e mantenha mais a característica do coquetel. Fazemos uma simples coagem. Uma casquinha de laranja. Soltamos os óleos essenciais, perfumando o nosso coquetel. E aqui um negrone. Bom proveito. Ai, que demais! Dá para pular na tela? Para quem gosta, né, gente? Amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais, hein?